Fala para tudo, não partiu, não dá para o partido, não dá para o partido. O que estavam fazendo? Tem pelo que saber quem partiu. Não dá para lá, vamos pagar todos. Queridos, mais uma vez ao meu canal. Se não estás subscrito, acho que é assim que se diz em português. Se não estás subscrito, subscreve-te. Eu sei que normalmente eu faço os meus vídeos todos em inglês. A maioria das vezes só tem um vídeo no meu canal que foi feito em português. Mas este eu vou fazer em português porque o meu pai fez 50 anos. E nós celebramos ontem o aniversário do meu pai. E decidimos fazer uma prank no meu pai. E essa prank é que nós perdimos a televisão e etc. Mas óbvio que isto vai ser a versão angolana. Para quem não entende, eu vou meter as traduções aqui embaixo. Aperta o sininho para poderem saber sempre que eu meto um vídeo novo. E let's get to this. Oh, 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 come in. Não, não, não. Daringa, você não pode se amar. Porque você vai me fazer muito engraçado quando eu não consigo. Como você está morto? Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Espera! 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 Mas você não dá partida? Tipo... Eu estou tentando dar coisa, nossa princesa. Não, não estou tentando, não estou perguntando, dá partida? Dá partida ou não? 1 mais 2, 3. 3 mais 3. 3 mais 3 é 6. 100 mais 6. 6 mais 6, 6 mais 6 é 7. 7 é mais 7. 7 mais 7 é... 7 mais 7... 7 mais 7 é 14. 0 mais 0. 0 mais 0... 0 mais 0... 0 mais 0... 0 mais 0... 2. 2. Quem partiu? Quem partiu? Quem partiu? Eu quero saber, quem partiu? Quem... Não estava a falar? Vamos pagar todos. Ô caralho! Quem partiu, porra? Quem partiu? Quem partiu? Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Quem partiu? Não, não. Não, não. Não está a ver. A Aieta, ela sempre quer mandar o comandante a posição, na Paulinha. Sim. Não, não. Não, não. Você partiu? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você tiktok, tiktok, tiktok O que seria isso? Filha, eu falei aquilo, mas eu tinha que comprar outra, né? É Tá partiram De qualquer forma, galera, faça like, comment, share, e subscrever para mais Deixe, tchau Tchau